Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que mais uma vez nesse novo dia a graça de Jesus te alcance, te abençoe, te renove, te unja e te use em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Fabiano com mais uma oração da manhã, com mais uma palavra de Deus para aquecer teu coração e te despertar para a vida maravilhosa que o Senhor tem para você. E hoje eu queria fazer um comentário aqui no texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Pedro capítulo 2 verso 9. Onde Pedro com seu coração de pastor, ele fala a um povo que está sendo perseguido, maltratado, massacrado. Em sua época, a igreja do Senhor estava terrivelmente perseguida nesse tempo, a ponto de muitos terem que abandonar seus lares, suas casas, seus bens e até mesmo seus familiares, por amor a Jesus. Sendo perseguido por judeus, sendo perseguido pelo Estado romano, sendo perseguido, meus irmãos, de todas as formas. E a esse povo que estava sofrendo por tanto amar o seu Senhor, Pedro fala assim, aqui em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Prestem atenção, meus irmãos, a esse povo que estava sendo desprezado, que estava sendo maltratado, abandonados, perseguidos, rejeitado pelos homens. Deus está dizendo, vocês, porém, são geração eleita. O Senhor quer dizer aqui, meus irmãos, que aquele povo havia sido escolhido por Deus. Eleito por Deus significa que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Na escolha soberana de Deus, segundo a sua presciência, o Senhor, meus irmãos, nos escolheu. Eu já te peço para colocar aí nos comentários, eu sou escolhido do Pai, eu sou escolhida do Pai. O Senhor te escolheu e Ele te ama e nessa manhã Ele quer te fortalecer. Já se inscreve aí no canal, dá o teu like, compartilha esse vídeo com mais eleitos de Deus, pessoas que são escolhidas por Deus. Compartilha, meu irmão, e abençoe as vidas em nome de Jesus, deixa também aí o teu pedido de oração, escreve aí também o teu testemunho. Manda um WhatsApp para nós, se você preferir, aqui no número 859-911-5429. 859-911-5429. Manda, meu irmão, para que a gente venha se alegrar na presença de Deus juntamente contigo, em nome de Jesus, Jesus, pois nós somos geração eleita. Os homens podem nos desprezar, mas Deus te escolheu, Deus nos escolheu para Ele mesmo. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim, Aí ele diz assim, Que a graça e a paz os sejam multiplicadas. Preste atenção. Como é lindo quando ele diz aqui, em santificação do Espírito. Meu irmão, se o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito de Deus está agindo na tua mente, no teu coração, tem agido na tua vida, isso aí é um forte indício de que você é um eleito de Deus, e que vai morar com o Senhor no céu para sempre. Já se anime nesse momento, você pode estar passando por perseguição, está aí ansioso, se anime, meu irmão. Você é eleito do Senhor, se o Espírito de Deus habita em você, você está selado para ficar com o Pai eternamente. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, não em peça, mas se entregue a essa ação maravilhosa para a obediência, no sangue de Cristo, como ele fala aqui. Aleluia. Então você é a geração eleita, diz aqui em 1 Pedro 2, verso 9. Ele fala de um sacerdócio real. Quero falar, nessa manhã, a respeito da tua identidade, daquilo que tu é. Eleito de Deus. Sacerdócio real. O sacerdócio do rei. O sacerdote, meus irmãos, No Antigo Testamento, que é a referência que o apóstolo Pedro faz aqui, era um intercessor diante de Deus e dos homens. Era um adorador que oferecia sacrifícios de adoração, de gratidão, também pelo pecado, diante de Deus, pelas pessoas e por Ele mesmo. Então preste atenção. Deus te colocou como um sacerdote e uma sacerdotisa dEle, para você ser um intercessor. Você tem livre acesso à presença do Pai, para levar a tua causa e interceder pelas pessoas, pelos pecadores, por aqueles que estão ao teu redor, pela tua família, por teus filhos. Use-se desse ofício que Deus te deu como sacerdote e entra na presença dEle em oração e o céu vai se abrir para te ouvir. Adore ao Senhor também. Teu louvor é um sacrifício espiritual agradável a Deus, o teu quebrantamento, as tuas ofertas. Oh, meu irmão, se utilize desse ofício, interceda por pecadores, entra na presença de Deus por tua família e Ele ouvirá. Clama a Deus por tua causa. Clama a Deus pelos outros, como um intercessor, que era um dos ofícios aqui do sacerdote. Deus te ouvirá. Diz aqui a palavra que nós somos nação santa. santificados pelo Espírito, separados do pecado. Haja como tal, meu irmão. Se você tem algum vício, se você tem algum tipo de pecado, alguma obra aí na tua vida que não agrada a Deus, seja liberto. O Senhor nos dá poder para vencer as tentações, os vícios. O Senhor nos dá poder para vencer a glutonaria, o comer alimentos que nos fazem mal. O Senhor nos dá poder. Em nome de Jesus, seja liberto e santificado nesse momento, pois você foi escolhido para fazer parte na nação santa, separada para o serviço do nosso Deus. Ele diz aqui, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos só de Deus, meus irmãos. Não somos desse mundo, não somos do maligno, não somos do pecado, somos exclusivamente de Deus. E tudo isso ele faz com uma finalidade. O texto continua dizendo, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A finalidade desse chamado, dessa eleição, desse ofício de sacerdócio dado a nós, dessa santificação, é para que a gente venha proclamar o poder de Deus, para que a gente venha proclamar aos pecadores o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Faça isso. Convide uma pessoa, leve ela à igreja. Fale do amor de Jesus para as pessoas, para os pecadores. Ore. Faça como Jesus, que quando orou, disse assim, Pai, não rogues somente por estes, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer. No Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, o Senhor diz, Eu não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo. Ô, meu irmão, o Senhor sabe quem está com o coração preparado para se entregar a Ele. Peça a Deus, diga, Senhor, me mostra uma pessoa para que eu venho investir, evangelizando, visitando, amando aquela pessoa, incentivando ela a ir à igreja, a receber Jesus. Peça a Deus e o teu tiro vai ser certeiro. Deus vai te mostrar e quando você investir, quando você suportar como forte, suportando aquele que é mais fraco, andando em amor, Deus vai te dar aquela alma. quando ela se converter ao Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Deus tem te preparado. É para isso que Deus tem nos preparado, meus irmãos, para proclamar, anunciar a salvação daquele que nos tirou das trevas, que nos tirou do pecado, que nos tirou da morte espiritual, que nos tirou das obras de Satanás para a sua maravilhosa luz. No livro do Apocalipse, a igreja é comparada a um candeeiro de ouro. Jesus disse, Eu sou aquele que tem os sete candeeiros de ouro nas mãos. E o texto mesmo explica dizendo, os sete candeeiros são as sete igrejas. Por que, meus irmãos? Porque a igreja do Senhor é a luz do mundo, o sal da terra. E a igreja do Senhor somos eu, somos você, é você, somos eu e você, individualmente e coletivamente. Coletivamente. Ô, meu irmão, que a tua luz brilhe diante dos homens. Ora, se ocupa desse momento com a obra de Deus. Troca esse teu jugo que te faz sofrer pelo jugo de Jesus. Ele disse, Tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz, Vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e você vai achar descansa. Ele completa dizendo, porque o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Troca esse teu jugo pelo jugo de Jesus e comece a pensar nas coisas do alto. Comece a se preocupar com a salvação da tua casa, da tua família, dos teus vizinhos, amigos, com a obra de Deus. Faz culto no lar que a tua casa seja uma oficina do Senhor Jesus, onde haverá muito conserto de corações quebrantados diante dele. Não esqueça, ele é aquele que troca o coração de pedra pelo coração de carne. Não esqueça que não há pecados que o Senhor não perdoe, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, não julgue as pessoas, teus familiares, amigos, não, mas ame eles e clame, interceda como sacerdócio real diante de Deus por essa pessoa e você vai ver os pecadores vindo também para essa maravilhosa luz. Amém? Quero orar por tua casa, por tua vida nesse momento e também por pecadores que o Senhor quer nos dar, entregando-se a Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco nesse momento a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã diante do Senhor e peço a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, sobre nós para que a gente venha assumir a nossa identidade como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus e assim, meu Deus, proclamar aos pecadores a começar por nossas casas, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, do pecado, da morte espiritual para a sua maravilhosa luz. E sermos luz do mundo, carregando a luz de Cristo, brilhando em nós. Senhor, faz assim, use as nossas vidas para ganhar almas para Jesus e tenhamos sede, meu Deus, de ver pessoas se arrependendo, se convertendo, a começar por nossa casa, a começar por nossas famílias. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus e nos dás almas, Senhor. Meu Deus, eu oro por aqueles que pela Tua palavra haverão de crer. Abre os nossos olhos e nos dá o discernimento para que a gente, meu Deus, enxergue eles e invista na vida deles. Em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, investir em pessoas que não querem nada com Jesus, que não querem nada com a igreja, a não ser tomar alguma coisa, ou usufruir de alguma coisa. Não, meu Deus, mas nós queremos aqueles que são os eleitos, aqueles que haverão de crer, meu Deus, e nos dá a paciência, o amor por essas pessoas, pessoas que muitas vezes, meu Deus, são fracas e nos atingem, mas que o forte suporte a fraqueza dos fracos e não quebre a cana quebrada e não esmague a cana quebrada, como diz o Senhor Jesus. Faz de nós pessoas assim, Pai, pois é a nossa identidade que o Teu Espírito Santo continue operando em nós, nos santificando, em nome de Jesus e tirando de nossas vidas todo pecado, todo erro, em nome do Senhor Jesus Cristo. É pelo que eu oro, Senhor, por este irmão, por esta irmã, por esta pessoa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Obrigado.